Hoje é dia de visitar minha namorada, eu tô muito apaixonado, só que tem um problema, eu sou careca Não, ela não pode descobrir isso, eu preciso de um capacete Ah, então o Atos vai encontrar a namorada dele O meu plano no dia de hoje já era espionar o Atos durante 24 horas Parece que ele foi pro meio da floresta, eu acho que ele tá indo atrás da namorada dele Mas antes, vamos dar uma olhada Olha aqui, a casa do Atos tem janela de coração Eu acho que ele realmente tá apaixonado Mas quem será que é a namorada dele? Ó, o Atos tem um Playstation 5, o que é isso? Já sei, eu vou pegar esse Playstation 5, o que é isso? Parece um bloco de netherite Tomara que eu não quebro o Playstation 5 dele, eu tô achando que vai quebrar Não! É, 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 Atos, desculpa, eu quebrei esse videogame É melhor eu sair daqui, antes que ele volta Mas antes, eu vou ficar escondido aqui, porque eu tô vendo o Atos ali O que será que ele tá fazendo? Eu preciso chegar aqui na água, porque as tartarugas ficam perto do mar Vamos matar elas, que uma delas vai me largar o capacete que eu quero Eu quero um capacete bem bonito pra usar com a minha namorada Como é assim o Atos tá tão preocupado assim com uma namorada? Quem será que ele tá namorando? Será que é youtuber? Ou será que é algum monstro, algum mob do Minecraft? Eu realmente não faço ideia Não, não é possível O Atos não vai namorar algum monstro, né? É, e cadê? Ele tá conseguindo algum capacete, eu acho, de tartaruga Aí, consegui, agora eu posso equipar ele e eu vou ficar igual o Sandega Ninguém vai ver que eu sou careca Só também não vai ver meus olhos Eu vou encontrar ele, eu vou encontrar ele Ele deve estar indo de volta pra casa, ele não pode ver que eu quebrei o videogame dele É, Atos Oi, Lopers Atos, eu tô aqui no servidor também, não sei se você tinha visto Eu não consigo te enxergar direito, Lopers É, cadê seu... Seu olho tá embaixo? Ah, tá ali Ah, tá ali É que eu tô escondendo a minha careca Ninguém pode saber que eu sou careca É, Atos, mas todo mundo sabe que você é careca Eu tenho um monte de cabelo aqui, mas... Você não tem cabelo, você só tem fogo na mão Ah, eu vou roubar seu cabelo daqui a pouco, Lopers Não, volta aqui Onde é que você vai? Não, eu tô atrasado Eu tenho que fazer uma coisa muito importante É, que coisa importante Você tá precisando de um capacete Agora você tá atrasado É, mas não vai na sua casa, não Eu acho que aconteceu alguma coisa lá Um creeper explodiu Você nem tem mais casa Eu disse que eu ia pra outro lugar Não, o compromisso que eu tenho é fora da minha casa Só talvez eu esqueci alguma coisa lá E depois eu passo lá Ah, então eu não posso ir junto? Eu não posso ir junto? Não, não pode ir junto É só eu Então, então tá bom Então tá bom, tchau Ele acha que me engana, né? Eu sei bem que ele tá indo pra um encontro Mas ainda bem que ele não tá indo direção à casa dele Eu tô seguindo Atos já faz uns 15 minutos Ó, até tá de noite Ele tá chegando nessa vira Ele deu várias voltas, ó A casa dele tá ali Ele foi pra lá, voltou Como se fosse que ele tá desconfiado O que é que ele tá fazendo aqui? Que casa é essa? Eu acho que já é o encontro dele Ele não pode me ver Ele não pode me ver Isso bem que ele tá com aquele capacete Eu acho que ele não enxerga de longe Porque ele tá com medo da namorada Até ele ver que ele é careca Nossa, minha namorada já tá lá dentro Eu tenho que me preparar Eu esqueci as flores Mas eu trouxe uns brócolis Eu acho que ela vai gostar Pelo menos eu vou deixar minha namorada saudável Vamos entrar Vamos entrar Eu tô pronto Capacete equipado E lá vamos nós Ué, minha namorada virou um zumbi Que isso? Alguma coisa deu errado Essa não é minha namorada É um zumbi Parece que aconteceu algum problema Com a namorada dele Eu acho que ele conheceu Em algum aplicativo Que ui Na hora do encontro Ele viu que era tudo ao contrário Vou espionar ele daqui Nossa, você tá diferente da foto? Que isso? Ele tá conversando Ele tá conversando Então, eu trouxe aqui uns alfaces Pra você ficar saudável Acho que tá precisando, né? Aliás, eu lembrei agora Eu tenho um cachorro E eu esqueci de dar comida pra ele Eu não posso ficar aqui no encontro Desculpa Desculpa, mas eu vou embora O Atos tá dando perabuda no zumbi A namorada dele é o zumbi Eu acho que ele foi enganado Ele tá indo embora Ele tá indo embora Mas agora que eu lembrei Ele tá indo pra casa dele Eu preciso chegar lá antes Forte caminho aqui pela montanha Tô chegando, tô chegando Acho que eu cheguei primeiro Ih, cheguei junto Atos Oi? Loppers? É, e... Onde é que você tá? Você ficou o dia inteiro sumido? Ah, eu não vou te contar O que eu tava fazendo Ó, pega esse capacete Fica pra você É presente Eu não quero mais essa coisa É, não funcionou? Você conseguiu seu disfarce De não careca? Não, agora todo mundo pode saber Que eu sou careca Fica olhando a minha calvície mesmo Eu vou dormir Que eu não tive um dia legal, Loppers Eu tô muito bravo Não vai não, não vai não Tudo bem, tudo bem Eu vou jogar um Playstation Aqui na minha casa Ué Ah, tá bom Eu vou indo já, tá? Tchau, Atos Tchau Playstation, Loppers Eu vou saber A casa do Playstation é seu Eu tô indo embora Tchau Meu Playstation não tá mais aqui Ele sumiu Será que foi aquele zumbi? Eu acho que foi plano daquele zumbi Ele se disfarçou de namorada minha Pra me chamar pro encontro E roubar meu Playstation O Atos tá achando que foi o zumbi que roubou o Playstation dele Mas na verdade foi um acidente Eu vou esperar passar essa noite aqui Que amanhã eu quero espionar O que ele vai tramar? Ah, acordei Só que eu tô meio apertado Eu preciso ir no banheiro O quê? O Atos tá aqui O que ele tá fazendo? Banheiro, banheiro, rápido Vai na privada O Atos tá apertado Eu acho que eu não deveria estar espiando isso Eu vou passar rapidinho Será que ele vai me ver? Ele não me viu Ele tá na privada Eu tive uma ideia Eu tive uma ideia Eu vou trollar ele Aproveitar que ele tá ali Pelo visto a coisa tá feia Eu acho que ele vai demorar Nossa, eu não devia ter comido tudo aquilo ontem Tive uma ideia incrível Eu vou descer aqui O Atos tá bem ali Eu vou cavar E vou explodir a privada dele Ele tá bem aqui O que será que ele tá fazendo? Quer dizer, falando, né? Porque fazendo eu acho que todo mundo sabe Nossa, eu nunca mais vou comer tanto num dia Eu tô passando mal Aqui É bem aqui em cima Que tá a privada Então é só eu colocar isso aqui Coloca várias TNTs Ah, acho que terminei Agora eu vou dar a descarga aqui Minha chance Eu vou explodir isso aqui Pronto A descarga explosiva Vem, água Vem Ah, explodiu tudo Que isso? Foi o Lopers que me explodiu Talvez eu tenha exagerado Será que o Atos tá aqui? Ah, tô sim Você fez comigo, Lopers? Você tá todo cagado aí atrás, cara Como assim, Lopers? Não, eu fiz nada Tchau Não, eu tô todo sujo Eu toquei, Lopers Isso foi culpa sua Eu vi que o Atos explodiu Ah, sai de perto de mim, cara Vai tomar o banho Vai tomar o banho Sai daqui Eu consegui escapar do Atos E o que ele tá fazendo ali dentro? Parece que ele tá meio agitado Nossa, eu tô muito sujo Eu preciso ir tomar um banho Eu preciso limpar essa minha bunda Ele tá indo se limpar Olha lá Ele tá... Que eu, hein? Ele tá todo sujo Mas eu não vou aqui perto de casa, não Porque o Lopers tá aqui perto Eu vou lá naquelas tartarugas Ele já tá desconfiado Que eu tô espionando ele Eu preciso ir logo Rápido Eu sei um caminho que eu chego antes Cheguei aqui nessa água E eu tive uma ideia Eu vou trocar toda essa água aqui Por essa água falsa Aqui na minha mão Eu criei até uma piscina Que eu acho que isso aqui vai confundir o Atos Ele já vai achar que aqui é um lugar de tomar banho E aqui nessa água não acontece nada Mas se você pula nessa daqui Você toma muito dano Agora é só esperar ele chegar Eu vou me esconder aqui, ó Aqui eu tô escondido E eu tô vendo o Atos Ele tá chegando Pior que o Lopers tinha razão Eu tô muito sujo Ai, eu preciso me limpar na água Tem até uma banheirinha aqui pronta pra mim Vamos pular nela Ai, tô levando dano Por quê? A água tá me dando dano Sai, sai dessa água Ai, 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 ai Sai, 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 sai Sai a tempo? Tá, mas se eu pular nessa água Essa água tá normal É só essa aqui que me dá dano Ah, não Ele tá desconfiado Será que ele vai testar de novo? Mas que água será que é essa? Eu vou tentar pegar no balde Ah, é uma água fake É uma água fake Ai, calma Eu tenho que sair daqui Eu não devia ter pulado Morri Nossa, ele não conseguiu Ele foi testar a água de novo E aí a vida dele já tava baixa O problema é que agora ele vai desconfiar Porque ele acabou pegando um balde da água Ele pegou a amostra Então com certeza ele já descobriu que essa água é uma água falsa É melhor ou eu me esconder Ou eu achar o Atos o quanto antes Pra espionar mais ainda ele Atos, Atos Ah, você tá aí Lopers Vem aqui pular na água fake É, que água fake? O que você tá falando? Vem cá ver se é bom Pula nessa água aí Pula lá Ah, que água, água Água normal Que normal o quê? Vai lá pra lá Não Eu não tô vendo água Não, água normal Ai, sumiu Isso é normal, normal O que você vai fazer aqui Lopers? É, eu vim pedir desculpas Desculpas? Por que desculpas? É, porque digamos que você estava certo Fui eu sobre a água fake É, e também sobre a minha privada que explodiu Não, você não se limpou não? Você tá meio suja aí ainda Eu não consegui, a água me deu dano? Ah Não, mas então A água foi eu sim O resto é que eu não faço a mínima ideia do que aconteceu, entendeu? Eu nem sabia Eu tô vendo agora Nossa, o que aconteceu aqui, cara? Ah, o que aconteceu? Suspeito, né? Eu fui Não tinha um banheiro aqui? Não tinha um banheiro? Tinha Aí eu fui usar ele de manhã Eu sempre é de manhã quando eu acordo Meu horário de ir no banheiro E aí ele explodiu É, é, eu acho que você soltou uma coisa potente aí, né? Ah, não Eu comi muito no dia de ontem Nossa, eu acordei todo apertado Tá, mas então Mas a água foi eu sim Mas na verdade não foi pra você É que eu tava fazendo uns experimentos contra zumbi Aí você foi lá tomar banho na água? Ah, eu não gosto muito de zumbi Antes eu tive uma experiência meio ruim com zumbi Pode continuar essas experiências Que estranho Mas ó, pra me redimir eu tenho um presente pra você Um presente? Tá, eu aceito Eu gosto de presente Ó, eu vou deixar ele aqui Mas você só pode abrir de noite, tá bom? Ah, você tem vergonha de eu olhar o presente? Ah, eu tenho um pouco de vergonha Então você só pode abrir de noite, tá bom? Quando eu não estiver aqui Ah, que estranho Tá, mas tudo bem Eu acho que você tem vergonha, né? É, tudo É isso É isso mesmo, Atos Então ó, desculpa aí pela piscina lá Não foi pra você, tá? Foi sem querer Não precisa ter vergonha Eu vou olhar seu presente e vou adorar Não, mas só de noite Só de noite Tá bom Que estranho Tchau, tchau Eu vou esperar É claro que não tem nada a ver de noite Mas eu disse isso pra dar tempo de eu correr Porque esse presente é mais uma trollagem contra o Atos E agora eu vou tentar em algum lugar espionar ele Talvez aquelas árvores ali O sol já tá caindo Ainda não tá de noite E o que o Atos tá fazendo lá? Ele não abriu o presente ainda Tá ficando de noite Mas por que o Lopers queria que eu esperasse a noite pra abrir esse presente? Isso é meio estranho O sol ainda tá aparecendo e eu acho que já tá bom Eu não vou esperar mais Eu quero muito descobrir qual foi o presente que o Lopers me deu Vamos lá, vamos abrir ele Ah, que isso? Explodiu Explodiu tudo Ah, explodiu A casa do Atos explodiu Ah, minha casa tá toda explodida E olha lá É o Lopers Na árvore Eu te vi Ele me viu 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 Eu vou dar um parada aqui Rápido Eu tô te vendo Volta aqui, Lopers Você me paga O Atos tá furioso Corre Corre Que aiva dele Vem aqui, Lopers Acho que eu consegui despistar o Atos E é perfeito Eu trouxe alguns itens pra fazer mais uma armadilha Não consigo despistar nada, Lopers Eu tô te ouvindo Ah, mas você não tá me vendo Você tá muito perto Ele tá muito perto Preciso ser rápido Preciso ser rápido O que você tá fazendo, Lopers? Eu te pego Nada Não tô fazendo nada Nossa, ele tá aqui perto Eu só não consigo encontrar ele Vou aproveitar que a selva é muito densa E o Atos não consegue me ver Lopers Isso aqui vai atrasar totalmente ele Você nunca vai me achar Eu tô chegando, Lopers Agora é só eu colocar esses projetores aqui São blocos falsos Olha isso Eu posso simplesmente vir aqui E criar um buraco falso E eu vou até criar umas paredes aqui Pra enganar o Atos Ele tá ali O que você tá falando de falso, Lopers? Falso é você Atos, não, não, não Ele caiu de novo Agora sim Agora eu despisto ele Agora eu despisto ele Corre, corre Cai aqui embaixo Volta aqui, Lopers Volta aqui Passou algumas horas E o Atos voltou pra casa dele Eu acho que ele reformou toda a casa Eu tinha uma ideia incrível Eu coloquei aqui o mod Morph E olha isso Eu posso simplesmente Me transformar Na namorada do Atos E será que ele vai... Qual será que vai ser a reação dele? Pouco tá de noite Então eu não vou pegar fogo E não vai dar pra desconfiar Que eu sou um zumbi normal O que será que ele vai fazer? Será que ele vai correr? Será que ele vai chamar pra outro encontro? A namorada é zumbi do Atos Agora eu não posso falar mais nada Eu só vou me aproximar Que barulho foi esse? Alguém abriu a porta É um villager zumbi Não, 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 não Isso parece ser a minha namorada Só que eu não quero namorar ela Sai, sai zumbi Sai daqui Quebra essa janela Isso aqui é um filme de terror Sai, sai, sai bicho Eu acho que eu vou abandonar essa casa Pode ficar com a minha casa Ela tá vindo junto Ela tem o coração na mão Eu não quero essa namorada pra mim Sai, sai Pega umas telhas de aranha pra ti Pega esses alfaces Eu vou embora Se você viu esse animal Se inscreva no canal Se você viu esse animal Se inscreva no canal Tchau